O município de Paulo Bento comemorou seu aniversário de 23 anos com uma programação muito especial. As festividades, que iniciaram ainda na quinta-feira, terminaram neste domingo com o show do Os Monarcas. Ainda pela manhã, aconteceu o sexto encontro de trilheiros, que reuniu em torno de 40 grupos e contou com mais de 300 motos. A gente sente uma energia bem positiva aqui da cidade, sempre a gente tem o apoio da comunidade também e no geral a gente tem participações do pessoal de outros estados, outras cidades que compartilham do mesmo esporte. Então a gente fica muito feliz de fazer um evento em comemoração do município também, aproveitando e com essa vibe que a gente está vendo no fundo. Dada a largada, foram cerca de 80 quilômetros de muita emoção, aventura e adrenalina. O encontro tradicional no município reuniu participantes de diferentes cidades e de todas as idades. Para nós é uma alegria estar incentivando o esporte, incentivando essa gurizada, é um esporte sadio. Muitas pessoas acham que a trilha de moto é uma competição. Não, ela não é uma competição, ela tem regras, tem normas, ela é segura para aquelas pessoas que querem participar desse esporte com segurança. Nós organizei um encontro de trilheiros já, que é o sexto encontro. Eu fui um dos fundadores do grupo de trilheiros, então a gente tem uma satisfação enorme de trazer uma coisa diferente para o município. Foge da realidade do pessoal, da população, mas é uma coisa que para nós é legal e a gente está cativando a população com isso. Então é uma coisa legal, apesar de se divertir, você pode ver que é barulho, é folia, então para a juventude é a nota dessa. Já à noite, aconteceu o protocolo em comemoração ao aniversário do município. Na oportunidade, foram homenageados os cidadãos que representaram e representam Paulo Bento em diferentes eventos e categorias. O músico Gildinho também recebeu homenagem. Um momento muito importante foi a assinatura da sessão de uso para o novo espaço da Brigada Militar do município. Além disso, foi assinado o termo de fomento para o repasse de mais de 230 mil para a instalação de cercamento eletrônico, câmeras de vídeo monitoramento e equipamentos para a Brigada Militar. Nessa tarde de domingo, dia 16 de abril, aniversário do município, A gente só quer parabenizar o povo de Paulo Bento pela bela festa que está acontecendo. Foram quatro dias, começando na quinta-feira, até hoje sempre a casa cheia, só alegria. E aquilo que eu costumo dizer, Paulo Bento está de aniversário, mas quem faz a festa é o povo de Paulo Bento. Um povo ordeiro, hospitaleiro e que notou todo o crescimento desses 23 anos. Paulo Bento não é mais o mesmo. O progresso está presente e nós, cada vez melhor. Paulo Bento, todas as administrações fizeram tudo para que isso dê certo. E hoje o povo está de parabéns. Quero aqui deixar meus parabéns ao nosso município, Paulo Bento, pelos seus 23 anos. Nessa festa maravilhosa que está acontecendo, três dias de progações, muita diversidade, várias atrações para os mais diversos gostos, desde atrações culturais para as crianças, brinquedos recreativos. Enfim, uma festa para a família. E nós, da administração pública, estamos muito felizes com a presença dos nossos munícipes, visitantes ao nosso município. Todos se sintam bem acolhidos. Obrigado e parabéns a toda a nossa população. Após o pronunciamento das autoridades e o canto dos hinos, nacional e municipal, aconteceu o corte do bolo de aniversário, onde toda a população pôde participar e comemorar cantando os parabéns para a cidade. Bola da amizade, paz e alegria, nova bola da amizade, amém para você. Viva Paulo Bento! Hoje, Paulo Bento comemora seus 23 anos. E com isso, tivemos quatro dias de comemorações, onde uniu-se famílias de todo o município para vir nos prestigiar. Nós, da Corte Municipal, agradecemos a todos vocês. O nosso muito obrigada! E para fechar com chave de ouro, as comemorações dos 23 anos de aniversário de Paulo Bento, o show com os monarcas. Bom, minha gente, eu estou em Paulo Bento, muito feliz, agradecido. O prefeito lembrado a gente, conjunto da região, não trouxe gente de fora. Hoje, para a alegria nossa, nós que vamos fazer a festa aqui em Paulo Bento. E eu quero agradecer mais uma vez o prefeito Gabriel por ter confiado no nosso trabalho e vamos procurar com responder na altura, porque o povo de Paulo Bento merece e o povo que está presente aqui também. Música 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 Música